Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem preciso apagar Fexo toalha, pra quando você sai do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus panos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Um abraço especial pra minha parceira Carlene em Goiás Estão chegando, minha rainha Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Quem precisa pagar Pega sua toalha, pra quando você sai do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus panos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Mídia Plus, gravando tudo Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você exige, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você exige, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela RS Produções em Aruaru Chocolate em Pontal de Maceió Mercadinho da Valéria em Russas Aquele abraço Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você exige, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você exige, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Uma alusão todo especial pro meu fã clube da amizade russa Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga ou outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi E eu penso não, mas falo sim E bem pior que eu Você Que não deixa ela e não deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e não deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Uma alusão todo especial pro meu parceiro Valtério Produções Aracati É Tinduá em russas Charlie Divulgações Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga ou outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim E bem pior que eu Você Que não deixa ela e não deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e não deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Já você Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei E essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca bebereis Vai que bebereis É pra gratis Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca bebereis Vai que bebereis É pra gratis Era pra ser um gole, eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei E essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca bebereis Vai que bebereis É pra gratis Era pra ser um gole, eu me afoguei Não diga dessa água, nunca bebereis Vai que bebereis É pra gratis Era pra ser um gole, eu me afoguei Em nome do meu amigo Cosmo Divulgações em Russas E Holanda Teclas Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Mas sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Uma luzão pro pardo, a socorro e forte Aquele abraço Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Música 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 Mídia Plus Gravando tudo Ela é uma princesa e não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé E ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém levar Ela é uma princesa e não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé E ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém levar E você vai curtindo o melhor de Alanda Tecla 100% romântico Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí num casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí num casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz O alusão pra turma do bar da Gervana no retiro Aquele abraço Passou da meia-noite e ele veio me ver Falou tudo o que tinha pra me dizer Falou que me amava e faria de tudo Pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal E essas brigas acontecem com qualquer casal E a gente fez amor Pela última vez Sem briga, sem discórdia Um, dois, três E a gente fez amor E foi sensacional Eu só queria que fôssemos um casal normal Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só queria que fôssemos um casal normal Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu só queria que fôssemos um casal normal E a gente fez amor Pela última vez Sem brigas, sem discórdias Um, dois, três E a gente fez amor E foi sensacional Eu só queria que fôssemos um casal normal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu só queria que fôssemos um casal normal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu só queria que fôssemos um casal normal Eu só queria que fôssemos um casal normal Eu só queria que fôssemos um casal normal Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né Loucura, né Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né Mas eu troquei E coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Charles Divulgações Rogeliana Divulgações Jefferson Design Tiago Divulgações Paredinha safadinha Limoeiro do Norte Meu amigo leu do Publicidade E quem aqui é essa moça aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que eu fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa Cadê ela? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa Cadê ela? Mentira Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília E quem aqui é essa moça aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que eu fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada Não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa Cadê ela? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa Cadê ela? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Desliga o telefone Vem aqui agora Escuta meu neguinho Já está na hora Acaba com essas brigas bobas Por favor Te quero por inteiro Mente, corpo e alma Preciso dos seus beijos Só eles me acalmam Roda toda a cidade Acaba com essa dor Capota na minha cama Mora mais de cem Fistando do seu lado Não tem pra ninguém Me toma nos seus braços Cuida do que é seu Uou, 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 uou Se isso incomodar alguém O que é que tem? Neguinho do seu lado Eu me sinto bem Aceita essa proposta Que eu vou fazer É assumir pro mundo Que tô com você Em nome de Cosmo Divulgações Em Russas Charles Divulgações Também Russas E Holanda Teclas Desliga o telefone Vem aqui agora Escuta meu neguinho Já está na hora Acaba com essas brigas bobas Por favor Te quero por inteiro Mente, corpo e alma Preciso dos seus beijos Só eles me acalmam Roda toda a cidade Acaba com essa dor Uou, 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 uou Capota na minha cama Mora mais de cem Estando do seu lado Não tem pra ninguém Me toma nos seus braços Cuida do que é seu Se isso incomodar alguém O que é que tem? Neguinho do seu lado Eu me sinto bem Aceita essa proposta Que eu vou fazer É assumir pro mundo Que tô com você Música E essa é pra se apaixonar, hein? Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu vejo que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Baixa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Música Música Legenda Adriana Zanotto Yolanda Teclas ao vivo Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo Quem perde uma vez aprende a valorizar Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo Quem perde uma vez aprende a valorizar O ditado é certo Quem perde uma vez aprende a valorizar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Música